Pastel do Manel, legítimo pastel de feira. Gente, quem é que não gosta de um pastel? Aqui você encontra pastéis dos mais diversos sabores, hein? Pastel de queijo, carne, carne com queijo, tem bauru, tem pizza, tem ainda pastel de jabá com queijo, calabresa com queijo, frango com catupiry e muitos outros sabores. E pra acompanhar tudo isso, aquele suco gostoso, tem suco de caju, suco de uva da máquina, tem também refrigerante, cerveja, e é claro, pra acompanhar pastel, o casamento perfeito, caldo de cana. Aqui tem de litro, tem também 500ml a garrafinha, e também em copos, em tamanhos maiores e menores pra você. Tudo isso somado ao bom atendimento e a simpatia da equipe. Vem pra cá você também aproveitar, eles estão situados aqui dentro do supermercado, a sair no estacionamento, aqui na Vila Nogueira, em Diadema. Pastel do Mané, aquele sabor do pastel de feira, é só aqui!